Fifty Languages Quarenta e Três Soroc-Tri No Jardim Zoológico Ali é o Jardim Zoológico Ali estão as girafas Onde estão os ursos? Onde estão os elefantes? Onde estão as cobras? Onde estão os leões? Onde estão os leões? Eu tenho uma máquina fotográfica Eu também tenho uma filmadora Onde tem uma bateria? Onde estão os pinguins? Onde estão os cangurus? Onde estão os rinocerontes? 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 O que é isso?